Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Ela encaixa muito bem, esse modelinho é ótimo. Primeiro eu fiz essa aqui para testar, né? Olha, eu fiz com cores diferentes e aí nós vamos fazer, então. Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes, quem tiver interesse em participar, o link está aqui abaixo, tá? Só é clicar e mostrar mais ou ver na própria descrição do vídeo ali que tem o link, tá? Para participar do grupo. Outra coisa, essa máscara não tem moldes, tá? Só são medidas, tá? Essa partezinha aqui eu ensino a fazer, que ela é muito simples. Tá? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês e você que não está inscrito no canal, se inscreva. E participe do grupo, se tiver interesse. Me sigam no Instagram. Muito obrigada, tá? E um grande beijo e vamos começar. Tô usando o tricoline de algodão. Então, nós vamos precisar de duas peças, forro e principal. Medidas 17 por 17 centímetros. Para fazer essa parte aqui das laterais, nós vamos... Deixa eu mostrar para vocês como é que vão fazer. Vocês vão cortar um retângulo de 11 por 6 centímetros. Dobra. Aqui é 11, né? Dobrou. Aí, mede. Dessa dobrinha para cá, um centímetro e meio. Dessa parte aqui, olha. Para cá, um centímetro. E aqui, da dobra para cá, três centímetros. Marca. Agora, só é fazer isso. Pegou aqui onde marcamos um centímetro e meio, só é fazer essa curvinha aqui, ó. Até um centímetro. Feito isso, só é ligar essa parte que foi de um centímetro até... Aqui, ó. De um até três centímetros e riscar. Tá pronto o molde. Aí, é cortar. Pronto. Cortou essas partes das laterais, nós vamos cortar quatro peças, cortar do mesmo tamanho. Olha aí. Tá? Quatro peças dessa aqui. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Dois elásticos. Eu tô usando o número seis. Quatorze centímetros de elástico. Ok? Agora, eu vou fazer isso. Eu vou passar uma costura. Olha, eu tô aqui, direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina aqui. E outro aqui. E vou desvirar e passar ferro. Ok? Então, fiz as duas costuras, desvirei, passei a ferro e passei pezinho de máquina aqui. Olha só a costura. Desse lado e desse também. Aí, eu já passei duas costurinhas aqui. Eu passo duas, bem juntinha, paralela, né? Um, menos de meio centímetro, as duas. E dessa base aqui, ó, pra cá também, é meio centímetro, mais ou menos, tá? Que eu coloco uma costura. Depois, eu coloco outra costurinha. Isso é opcional. Você pode colocar só uma costura pra franzir. Tá? Eu regulei minha máquina no quatro e meio e no zero pra franzir. Aí, eu vou franzir as duas laterais, igual tá aqui, até medir oito centímetros e meio. Tá? Eu vou franzindo, olha. Por exemplo, aqui... Ah, a costura que eu fiz, eu não fui até em cima, não. Eu vou começando a costurar a partir dessa costurinha do pezinho de máquina que eu fiz aqui em cima. E vou até aqui a outra, tá? Eu não chego até em cima. Aí, eu vou fazer isso, olha. Vou franzindo. Pego aqui essas duas de cima... E vou franzindo. Aqui, olha. Franzir, aí eu vou medir, ver se tem oito centímetros e meio. Mede direitinho, olha. Fica assim e mede aqui. Olha, tem oito centímetros, eu preciso que abri um pouquinho mais. Pronto. Agora, eu tenho oito centímetros e meio aqui, tá? Então, encontrei esse outro oito centímetros e meio, eu vou encontrar aqui... Fazer assim, olha. Encontrar o meio. O meio tá aqui. Aí, eu vou marcar com alfinete mesmo, tá? Mas pode marcar com um gizinho. Pronto. Aí, eu vou encontrar também o meio aqui. E o meio aqui também. Olha. Toda essa parte, tá? Pronto. Aí, eu posiciono aqui, essa parte, onde tem a curvinha, olha. Eu venho aqui e pego essa outra parte aqui, olha. Dessa forma. Direito com direito e a peça fica no meio. Observe um detalhe. Essa peça aqui, ela fica retinha, né? Assim. E essa aqui é curvadinha. Então, nós temos que fazer assim, olha. Normal, tá? Como essa aqui é curvadinha, é lógico que vai ficar... Essa partezinha aqui, olha. Dessa parte maior. Olha. Aí, nós vamos passar. Eu vou passar aqui um pezinho de máquina, tá? E depois eu corto esse excesso. Porque quando você franze, essa parte aqui, que você franziu, ela tem que ficar reta. E essa que você tá colocando é uma peça curva. Então, essa parte que é reta vai ficar um pouquinho pra fora. Ela fica menos de um centímetro, se vocês observarem, né? Quando eu estiverem fazendo, vocês vão ver. Aí, eu vou fazer assim do outro lado e eu vou passar aqui um pezinho de máquina, ok? Passei as costuras nas duas laterais, tá? Aqui. Observem como ficou. Olha a pontinha que fica aqui, olha. Dessa peça do meio, ela fica assim. Aí, nós vamos só cortar. Você pode estar pensando, mas por que a Lu não coloca isso aqui pra dentro e costura não, gente? Sabe o que eu não faço? Porque quando for fazer isso e colocar no rosto, ela vai ficar com uma folga aqui. Ela não encaixa perfeitamente no rosto, tá? Por isso que eu faço dessa forma. Eu fiz antes aqui, experimentei, vi das duas formas e vi que tinha esse problema. Aí, eu consertei aqui pra passar pra vocês, tá? Então, faz isso dos dois lados, olha. Pronto. Agora, vamos fazer isso aqui. Olha, observem que fica assim, né? Aqui, ó. Tá? Aí, nós vamos fazer isso. Coloca essa parte de dentro pra cá e passa um pezinho de máquina nessa lateral. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Faz isso dos dois lados, o mesmo procedimento, desse e desse. Aí, pega esse outro lado também aqui, bota pra dentro, que é pra na hora que passar a costura, não passar em cima, né? Coloca, aí eu viro e coloco e faço também um pezinho de máquina. Fazer isso dos dois lados. Vamos lá? Então, vamos lá. Tô ajeitando aqui direitinho, né? E vou passar um pezinho de máquina. Não sei se eu já falei, mas o meu pé, esse pezinho de máquina é 0,75, tá? Tchau. 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 E aí, gente? Olha, fica assim, né? Agora nós vamos cortar aqui essas pontinhas. Nessa parte é onde eu vou posicionar o elástico, quem quiser, na hora que for costurar, já dobrar pra dentro Pra depois não ter que fazer o que eu vou fazer agora, eu prefiro fazer o que eu vou fazer agora Porque eu acho que o acabamento fica melhor, tá? Então vamos lá, olha, ficou assim, você vai fazer isso aqui Olha gente, que peça linda, né, que fica É uma peça que dá pra usar dos dois lados, se quiser colocar a mesma cor aqui, né, dá pra usar dos dois lados Então, aí fica assim, né É colocar pra dentro dessa dobra, né, como se fosse a costura, assim, menos de um centímetro Coloca, olha Vou passar bem a ferro e vou posicionar esse elástico Aqui Fazer dos dois lados, olha, eu já marquei um centímetro aqui Nessa marcação, até a marcação eu vou inserir aqui Esse elástico, olha Vou inserir nesse aqui E aqui também Porque aí, depois que eu passo bem a ferro, eu faço isso, né Aí depois que eu fizer esses dos dois lados Eu vou passar uma costurinha rente Só nessa pecinha aqui, olha Das laterais E a máscara já está pronta Tá bom? Já volto aí pra mostrar Gente, olha que peça linda Como eu falei, pode usar dos dois lados, né Olha, se quiser colocar o mesmo tecido Ou outro tecido é aqui do mesmo Ou do jeito, né Olha, essa aqui que eu fiz com dois tecidos, né De cor diferente Então, deixa eu medir pra vocês Se quiser fazer maior Sempre vocês vão mexer Nessa peça Apenas na largura do rosto Essa aqui tem 17 Que é G Quer fazer uma GG? Coloca 19 Tá? Quer diminuir? Diminui dois centímetros Sempre nessa peça E só na largura Nunca mexam na altura, tá? Porque dá pra usar a mesma peça do lateral Então, deixa eu ver aqui Com vocês Quanto ficou Olha, essa ficou 23 centímetros E aqui fica 8,5, tá? Mas fechadinha Tá? Mas se abrir, né Aqui como tinha 17 Ela vai ficar 15,5 aqui assim Tá? Só pra informar pra vocês, né Então, eu vou só agora Colocar no rosto Pra vocês verem como ficou Ok? Então, ficou assim a máscara Olha lá Encaixa muito bem Aproveitem bastante Muito obrigada pelo carinho de vocês E até o próximo vídeo Deixem seus comentários, tá? Grande beijo Obrigado 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 Obrigado